E aí galera do Me Salva, agora que a gente já viu as leis de Kirchhoff das malhas lá e dos nós, a gente vai ver como é que é a aplicação dessas leis nos circuitos um pouco mais complexos. Para isso a gente vai ter que ver qual é o objetivo da nossa análise aqui, olha só. Nosso objetivo é achar um sistema de equações n por n, ou seja, n incógnitas para n equações, para achar as correntes dos circuitos. As correntes vão ser as nossas incógnitas então. Qual vai ser a nossa metodologia para fazer isso aqui? Primeiramente, a gente tem que determinar essas incógnitas, ou seja, a gente vai desenhar lá as correntes no nosso circuito, dar nomes para elas, para a seguir aplicar lá o nosso KVL e KCL e por fim montar um sistema e resolver esse sistema de alguma forma aí. Esse método, ele é um método muito eficiente porque ele funciona para todos os circuitos, mas o grande problema dele é o seguinte, muitas vezes você vai precisar de um recurso computacional para poder resolver esse sistema, porque às vezes a gente vai ter muito mais, a gente vai ter muitas equações, 6, 7 equações, dependendo do número de correntes que a gente quiser descobrir lá no nosso circuito. Olha aqui, vamos lembrar de algumas coisas rapidinho então. Primeira coisa, o nosso KVL lá, a lei de Kirchhoff das malhas, o que ela diz? Ela diz que o somatório das tensões em uma malha é igual a zero. O KCL, que é a lei de Kirchhoff das correntes, diz que o somatório das correntes em um nó também é zero. E para resolver esses temas, existem vários métodos, o que eu vou usar aqui vai ser escrever o sistema na forma AX igual a B, em que A vai ser uma matriz dos coeficientes, B vai ser a matriz dos termos independentes e X vai ser a matriz das incógnitas lá, que vai ser de I1 até IN. Lembrando disso agora então, vamos resolver um circuito para ver como é que vai funcionar esse nosso método. Olha aqui, esse aqui então é o nosso circuito que a gente vai resolver pelas leis de Kirchhoff. Primeira coisa, vamos dar uma analisada nele aqui, a gente tem uma fonte de tensão constante V, cinco resistores aqui ligados dessa maneira que a gente chama de ponte. A gente não sabe resolver esse circuito aqui por nenhum outro método até agora, então vamos aplicar as leis de Kirchhoff seguindo aquela metodologia. Primeiro, vamos olhar aqui quais são os nós e quais são as malhas desse circuito. Esse aqui é o primeiro nó, a gente vai chamar ele de nó A. Aqui, dá para identificar outro nó que a gente vai chamar de nó B. E por fim, esse aqui a gente vai chamar de nó C. Essa malha fechada aqui a gente vai chamar de malha 1, essa outra malha aqui a gente vai chamar de malha 2, e essa aqui a gente vai chamar de malha 3. Vamos agora determinar quais são as incógnitas do nosso circuito. Cada ramo que tem uma corrente que tu não conhece vai ter uma incógnita. Então vamos desenhar essas correntes aqui. Primeiro vamos pegar e botar uma corrente aqui que a gente vai chamar de I0. Depois, nesse outro ramo aqui, vai ter a corrente I1. Nesse aqui, a corrente I2. Aqui embaixo, nós vamos ter a corrente I4. Aqui, a corrente I5. E aqui, a corrente I3. O que que tu tem que perceber? Eu não sei se os sentidos dessas correntes aqui estão corretos. Intuitivamente, a gente sabe que o I0, I1, I2, I4 e I5 provavelmente estão corretos, sim, porque a soma de todas essas correntes tem que voltar aqui para a fonte. O I3 a gente não sabe. Ele pode estar para um lado ou pode estar para o outro. Isso não vai importar no nosso método, porque lá no final, se o I3 der negativo, a gente sabe que a gente arbitrou ele para o lado errado. Vamos começar aplicando o nosso KCL no nó A ali. O que acontece? A soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Aqui está chegando o I0 e está saindo I1 mais I2. Vamos aplicar agora o KCL no nó B ali, então. Nesse aqui, o que está acontecendo aqui? A gente tem I1 e I3 chegando e I4 saindo. Por fim, para esse nó C aqui, a gente tem I2 entrando, I3 e I5 saindo. Então vamos botar isso aqui, I2 entrando, I3 e I5 saindo. A gente já conseguiu três equações aqui e a gente tem seis incógnitas. Então a gente pode conseguir mais três equações vindas dessas três malhas aqui. E vamos aplicar, então, o KVL nessas malhas para ver quais são as nossas outras três equações. Para isso, a gente tem que determinar a polaridade das tensões em cima dos resistores. A gente faz isso com a ajuda do sentido das nossas correntes aqui. Então no R1 a gente vai ter uma queda de tensão aqui, no R3 assim, no R2 assim, no R4 aqui e no R5 aqui. Agora a gente vai percorrer as nossas malhas no sentido anti-horário ou horário. E cada vez que a gente achar uma queda de tensão, a gente vai somando ela conforme o sinal que a gente encontrar. Para essa primeira malha 1 aqui, vamos aplicar o KVL. Se a gente ver aqui por baixo, a gente encontra menos V. Aqui vai ter a queda de tensão em R1, que a gente já vai expressar como R1 vezes I1. E por fim aqui, vai ter a queda de tensão no R4, que a gente vai expressar como I4 vezes R4. E isso tem que ser igual a zero, porque é a soma das tensões em uma malha. Nessa nossa malha 2 aqui, o que a gente vai ter? A gente tem R3 vezes I3. menos aqui, ó, R1 e I1. E mais R2 e I2. Isso tem que ser igual a zero. Por fim, nessa nossa malha 3 aqui, a gente vai ter menos R4 e I4. menos R3 e I3. Mais R5 e I5. Olha só, o que a gente chegou aqui? A gente chegou em seis equações a seis incógnitas, de I0 até I5. Basta, então, a gente resolver esse nosso sistema aqui. Eu vou resolver ele aqui rapidamente por aquele método que eu já falei. Eu vou pegar e passar tudo que depende das correntes para o lado esquerdo das nossas equações. Tudo que é termo independente para o lado direito. E vou montar aquela nossa matriz completa, que vai ser essa matriz aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? I0 menos I1 menos I2 igual a zero. I1 mais I3 menos I4 igual a zero. E assim por diante. Aqui a gente tem R1, I1 mais R4, I4 igual a V. E a mesma coisa para as outras equações aqui. Agora, como é que tu vai resolver esse sistema? Bom, exatamente o que eu falei é a limitação desse método aqui. A gente vai precisar resolver esse sistema de uma maneira gráfica. Para isso, de uma maneira computacional. Eu trouxe aqui a calculadora. Para tu resolver esse sistema, tu vai ligar ela aqui. Clicar no laranja, no Meric Solve. Tu vai escolher Solve Linear System. E vai abrir essa tela aqui. Aqui, tu vai em Editar. E aqui, tu vai botar toda essa matriz dos coeficientes aqui. Para fazer isso, eu arbitrei alguns valores para os resistores e para as tensões, claro. Eu fiz R1 igual a 4, R2 igual a 2. Esses valores aqui. E a fonte de tensão fornecendo 100 volts ali para o circuito. Substituindo esses valores aqui. E colocando eles na calculadora. Agora, a gente chega nessa matriz aqui, que tem 6 linhas e 6 colunas aqui. Tendo isso, tu vai aqui, tu vai editar a tua matriz dos resultados ali. A gente tem 0, 0, 0, V, 0, 0. Então, a gente vai ter aqui 0, 0, 0, 100, que é o nosso V, e mais 2 zeros. Tu desce aqui no X e aperta o Solve. Quando tu apertar o Solve, ele vai te dar todos os resultados aqui das correntes. Então, a gente tem 0 igual a 21.5, e 1 igual a 10.1, e 2 igual a 11, e assim por diante. Essas aqui são as nossas 6 correntes. Se tu tem essas 6 correntes aqui, tu pode calcular qualquer tensão, qualquer potência, nesse nosso circuito. Por fim, então, eu só vou mostrar o resultado aqui. São as nossas 6 correntes. Se tu quiser, tu pode testar lá e aplicar as leis de Kirchhoff, já botando o valor dessas correntes aí. Tu vai ver como elas fecham, como a soma dessas correntes nos nós é 0, e como a soma das tensões numa malha ali também vai ser 0. Era isso, então. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.